Ao pensar de treinamentos, entrou na minha vida num momento fundamental. No ano de 2011, eu me formei no curso de análise de sistemas pela UTF-PR. E lá, durante o curso, eu me apaixonei pelo desenvolvimento web. No ano de 2012, a prefeitura municipal, daqui da minha cidade, realizou um concurso público. E eu me candidatei, realizei o concurso e eu passei. Fiquei em terceiro colocado. Porém, diferente dos meus amigos, eu não optei em trabalhar na minha área, que eu me formei. Optei em continuar morando nessa minha cidade e aqui eu acabei montando uma loja de informática. Porém, a prefeitura só foi chamar esses aprovados no ano de 2014. As pessoas que ficaram na minha frente, por morar em um lugar distante da minha cidade, acabaram não assumindo a vaga. E essa vaga acabou sobrando para mim. Após uma conversa com o prefeito, ele me passou que o meu grande desafio como analista da prefeitura seria desenvolver um portal para o município de informações ou com uma parte administrativa onde os secretários iriam postar suas atividades. Foi aí que aconteceu o meu primeiro grande problema. Me formei em 2011. A gente está em 2014. Como que eu vou fazer para desenvolver este site, este sistema que o prefeito quer? Eu já tinha trabalhado com alguns CMS, tipo Orde Express, o Jolla. Porém, eu nunca encontrei nada assim concreto na internet onde eu poderia ter total controle neste CMS. Foi daí que após algumas buscas no Google, eu acabei encontrando a OpenSight Treinamentos e lá tinha o curso de PHP Orientado a Objetos. E na sua emenda, estava me informando de que seria desenvolvido durante o curso um painel administrativo com uma página de notícias. Eu falei, vai ter que ter esse curso. Porém, a hora que eu fui adquirir, eu achei meio caro, porque eu não estava ainda trabalhando na prefeitura. Então, como que eu iria fazer esse investimento inicial? Porém, eu optei pelo certo. Eu adquiri o curso de PHP Orientado a Objetos. E hoje, esse curso adquirido não é nada. Esse investimento não foi nada em comparação a quanta coisa que eu aprendi nele. As classes, as funções. Sabe? É sensacional. E não foi à toa que apenas dois meses, e menos de dois meses após eu assumir a vaga do concurso público, o portal que o prefeito me solicitou já estava construído, já estava desenvolvido. E todos os servidores, os diretores e secretários curtiram, gostaram do site, por o site ser simples, ser rápido, ter um design clean, ser de fácil navegação. Hoje, eu possuo mais de três treinamentos adquiridos no site de treinamento. E sempre que o Robson for lançando, eu vou adquirindo. Porque os cursos deles, assim como de PHP Orientado a Objetos, é muito didático, é muito simples. Coisas que você achava praticamente que era impossível de fazer com ele ensinando, isso não é nada. É muito simples, isso não faz com que você realmente não saiba o jeito certo de fazer. Então, moçada, eu recomendo a vocês, façam os cursos da Opinside Treinamento, vocês não vão se arrepender. O conhecimento é tudo. 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 Obrigado.